Tem gente que põe máscara na frente Com medo que alguém vá reconhecer Eu tiro a máscara pra você E assim vou me mostrar, beijar e te abraçar Pois já tomei minha terceira dose Tem gente que usa máscara pra sempre No fundo não crê na vacinação Eu ponho a máscara pra você Para você brincar, para me disfarçar Fantasias do meu velho carnaval Lá, 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 Halloween Lá, 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 Halloween Lá, 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 festa junina Até Natal